E hoje nós vamos caminhar em direção de uma casa aonde Jesus entrou e esteve muito pouco tempo, ele esteve mais tempo antes de entrar nessa casa, que é a casa de Emaús. Quando eu entrei aqui agora há pouco, eu estava pensando, qual deve ser a minha postura de voz, qual deve ser a tonalidade da minha voz, qual deve ser a maneira com que eu vou me colocar diante do rebanho do Senhor? E graças a Deus que Deus sempre vem na nossa direção, principalmente eu que estou aprendendo a ser pastor, sou pastor júnior, sou o mais novinho da equipe. E aí Deus diz, fala ao meu rebanho com carinho, ternura e afeto. Porque se existe alguém mais preocupado com o bem-estar do rebanho de Deus, é o próprio Deus. Mais do que você mesmo possa pensar ou imaginar. E como a palavra pastor, ela tem um sentido de ternura, de zelo e de cuidado, eu gostaria de falar mansamente ao teu coração, mas acima de tudo pedir a Deus para que ele estivesse, o Espírito Santo estivesse sussurrando no teu coração de uma maneira branda, serena, mas que acima de tudo causasse um efeito profundo de uma mudança de postura, mudança de vida, mudança de pensamento. Principalmente porque hoje nós vamos tratar um pouco a respeito de... O nosso Cristo, ele entra também na casa daqueles que estão decepcionados com Deus. E me parece que hoje nós estamos vivendo essa síndrome. Pessoas que por um motivo ou outro têm estado decepcionado ou decepcionada com Deus. Talvez você esteja aqui hoje sentadinho aí, ou você que está nos assistindo pela internet, mas em algum momento da sua vida você sofreu algo que você rotula ou denomina como um ato falho de Deus. E isso então, de repente, pode estar sendo um verdadeiro entrave na sua vida para o seu progresso, tanto como pessoa, como indivíduo, como filho ou filha de Deus. Trago ali uma boa notícia. Jesus Cristo quer entrar na tua casa. Ele não está preocupado com uma possível frustração ou decepção que você tenha indicado ou apontado na direção do próprio Deus como sendo algo que inviabiliza a presença dele na sua casa. E é exatamente nessa direção que nós vamos trabalhar um pouco quando vamos ler o texto dos discípulos, dois discípulos que caminharam em direção a uma cidade, a um vilarejo chamado Emaús. O texto se encontra em Lucas capítulo 24. Vou ler apenas o capítulo 28 ao 32, mas o registro dessa história, ele se dá no versículo 13 até o 35, para vocês se situarem. Mas eu não vou ler do 13 ao 35. Vou ler apenas do 28 ao 32. Quatro versículos. Lucas 24, de 28 a 32. É os discípulos voltando para Emaús, carregando na bagagem uma profunda frustração e decepção com o Cristo, com o Messias, com o próprio Deus. E aí nós vamos aprender como que Jesus trata essa questão na minha e na sua vida, porque de repente você veio até aqui hoje e Jesus também marcou esse encontro com você, porque ele quer estar ao seu lado, ele quer bater aquele papo agradável com você e quer, quem sabe nessa noite, fazer você sair por aquelas portas com os olhos espirituais mais abertos e o coração e a visão do próprio Deus mais nítida, mais cristalina e assim você vai viver a exuberância da fé em Cristo Jesus. Lucas 24, de 28 a 32, nos diz assim, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco. Pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha às escrituras. Amém, queridos? Esses quatro versículos são a parte final de uma narrativa, de um fato, aonde dois discípulos, Cleópas o nome de um deles, o outro não se sabe o nome, talvez você coloque o teu ou o meu, porque de repente a atitude desses discípulos pode corresponder a um estilo de vida ou uma atitude minha ou sua, então você pode colocar o seu nome ali, quem sabe. Mas o fato é que esses dois discípulos também não se tem dados precisos a respeito de quem era, um deles se chamava Cleópas, o outro não tinha o nome, deduz-se, acredita-se que talvez eles façam parte daqueles 70 que saíram a pregar o Evangelho, mas o fato é que eles tinham proximidade com Jesus. A narrativa do texto do versículo 13, o mesmo capítulo 24, versículo 13 ao 35, nos conta exatamente a experiência que esses dois discípulos viveram, vivenciaram, eles estavam em Jerusalém, eles contemplaram a crucificação. Diz, inclusive, que talvez o fato dessa contemplação da crucificação é que tenha produzido neles uma dificuldade em reconhecerem Jesus, porque ao longo do trajeto deles indo em direção a Emmaus, Jesus primeiro se aproxima deles. Isso está do versículo 13 até o 35. E indaga eles, o que vocês estão conversando? Então, a gente já percebe Jesus Cristo indiferente, vamos dizer assim, ou não levando em conta os questionamentos, o sentimento de frustração, o sentimento até de uma certa decepção, a qual eles esboçam ao longo dos versículos, porque ao se aproximar deles, Jesus pergunta, o que vocês estão conversando? E eles dizem, ora, és tu o único homem que estando aqui em Jerusalém, não sabes, não estás informado dos fatos acontecidos? E Jesus continua dialogando com eles, dizendo, quais? E eles começam a narrar, Jesus de Nazareno, um homem poderoso, profeta poderoso em palavras e obras, e que fez grandes maravilhas entre nós. E nós esperávamos, é aí que entra o sentimento de decepção, visivelmente aqueles dois discípulos que estavam se dirigindo a Emmaus, estavam decepcionados, porque eles nutriam no coração uma expectativa de um Messias, ao qual era nutrido por toda a nação de Israel. Um Messias libertador, um Messias que traria liberdade do Império Romano, um Messias que traria um apogeu, um crescimento, uma grandeza, uma glória para a nação de Israel. mesmo eles seguindo Jesus Cristo ao longo da vida deles, mas erroneamente, eles desenvolveram nas suas mentes uma leitura, uma percepção, um entendimento incorreto da pessoa de Cristo, Jesus. Mas Jesus pacientemente caminha com eles, todo aquele trajeto, indagando eles, e aí num dado momento Jesus começa ao perceber a tristeza e o abatimento do coração daqueles discípulos, Jesus começa a expor para eles, vocês não sabiam que segundo a Escritura era necessário que o Cristo padecesse na mão dos pecadores, fosse sepultado, fosse revestido de glória novamente e fosse restaurado, e Jesus então começa a tratar o coração daqueles discípulos. Emaús é sinônimo de voltar à velha vida, Emaús é sinônimo de caminhar em direção da frustração, Emaús, caminhar em direção a Emaús, 11 quilômetros, o texto nos diz, de Jerusalém a Emaús, é uma boa caminhada de 11 quilômetros, aonde aqueles discípulos iam mesmo conversando com a pessoa de Jesus, mas por alguma razão seus olhos estavam entenebrecidos, estavam encobertos, eles não conseguiam enxergar, quem sabe aquela imagem do Cristo crucificado, o qual a própria ciência diz, que a deformação física, fisionômica de Jesus, os inchaços, os hematomas e toda a atrocidade sofrida por Ele, alterou completamente a sua aparência, quem sabe era essa aparência que estava na mente daqueles dois discípulos, e agora se apresenta ao Cristo, não mais sacrificado, mas o Cristo ressurreto, e o Cristo ressurreto, Ele não ainda havia sido coberto, preenchido com a sua glória total e absoluta, mas já estava com o seu corpo glorificado, parcialmente, a glorificação se dá na totalidade quando Ele acende aos céus em Atos 1, 8, quando Ele sobe aos céus lá diante dos seus discípulos, mas fato é que, e aí eu e você precisamos pensar e nos perguntar, qual a imagem, qual a visão, qual a percepção que eu e você temos do Cristo de Deus, ou do próprio Deus, você é o que você crê, cada um de nós somos o que cremos, cada um de nós vivemos, adoramos a Deus, nos dedicamos e nos consagramos a Deus, louvamos e bendizemos o nome dEle de acordo com a ótica com que olhamos a Deus, muitos de nós com uma visão incorreta ou inadequada como estavam esses dois discípulos, acumulamos nas nossas mentes e corações uma visão e um entendimento completamente equivocado tanto a respeito do Cristo de Deus como do próprio Deus Todo-Poderoso como do próprio Espírito Santo de Deus. É por isso que eu gosto de literaturas que nos apontam que a doutrina sã, saudável é fundamental para se construir um ensinamento saudável, correto, bíblico, é imprescindível para se construir uma vida saudável, uma vida abundante, tanto no psiquê, na mente, como nas emoções, como na espiritualidade. E esta vida saudável passa pela visão e a compreensão que nós temos do Cristo. Uma pergunta que eu posso fazer tanto para mim quanto para você, qual é a visão que você tem da pessoa de Cristo Jesus. Esses dois nomes, por causa da visão incorreta, eles estavam abatidos, entristecidos, frustrados e decepcionados com Deus. Nós que esperávamos que ele redimisse Israel. Amada igreja, o século 21, nosso século ao qual nós estamos vivendo, ele tem sido muito marcado, muito pontuado na vida dos filhos e filhas de Deus por decepções, frustrações, decepções e frustrações. E muitos de nós nos tornamos desigrejados, nos tornamos afastados de Deus, nos tornamos alienados de compromissos na vida espiritual. Quantas vezes isso está vinculado a uma frustração que experimentamos, a uma decepção que acumulamos na nossa vida, mas não temos a coragem de dizer adeus, mas guardamos o nosso coração. E isso de uma forma ou de outra acaba refletindo na construção das nossas vidas. Sentimento de culpa, sentimento de fracasso, sentimento de abatimento e acaba resultando inclusive em doenças psicosomáticas, aonde somatizamos as nossas frustrações e acarretamos enfermidades as nossas vidas espirituais assim como a nossa vida física. Jesus faz questão de ouvir, de travar um diálogo com esses dois homens. Ele faz questão de ouvir o parecer deles, a opinião deles. por isso que ele se aproxima, ele indaga, ele trava um diálogo de pergunta e resposta e ouve até mesmo uma resposta um tanto quanto ríspida de um daqueles moços quando declara escuta, só você que não sabe nada do que se passa em Jerusalém, há uma ríspidez na resposta, mas no entanto o Cristo de Deus pacientemente amorosa e generosamente bondosamente ele caminha ao lado daqueles homens sabe por quê? porque o nosso Cristo é benevolente é longânimo é amoroso é gracioso e tudo que ele deseja é abrir os nossos olhos os meus e os teus olhos para enxergarmos a glória dele a grandeza dele a magnitude o esplendor tanto dele quanto do seu reino Jesus caminhou então com esses homens e os levou a uma compreensão tendo exatamente aquilo que eu e você de repente no século 21 estamos negligenciando tanto e por conta disso há um Deus distorcido no nosso olhar há uma imagem empalidecida opaca sem brilho no nosso horizonte porque a fonte da luz a qual Jesus se utiliza como meio para trazer luz e lucidez àqueles dois discípulos decepcionados com Deus é a sua palavra abre-se a palavra e o texto diz que Jesus expõe a eles as escrituras os profetas para abrir os olhos daqueles homens portanto igreja não existe outra forma de você enxergar Deus na sua grandeza magnitude e beleza a não ser através da iluminação da sua própria palavra aí eu e você vamos descobrir que o Cristo de Deus além de ser o Redentor o Salvador o Remedor é aquele que nos proporciona um horizonte abençoado de progresso e desenvolvimento em todos os aspectos das nossas vidas mas isso está atrelado a uma compreensão das escrituras se eu for compartilhar com os irmãos e irmãs eu diria eu citaria inúmeros personagens bíblicas da bíblia personagens bíblicos que enfrentaram situações semelhantes a desses dois moços pessoas que se em um dado momento se sentiram um tanto quanto frustrados com o Deus eterno destruirei descerei a terra e destruirei toda a cidade de Sodoma e Gomorra disse Deus a Abraão e Abraão tanto quanto decepcionado Senhor matarás tu o ímpio com o justo porventura não és um Deus justo mas o que é interessante queridos é que nesse contexto onde um homem se depara com Deus e tem a coragem de comunicar interagir com Deus ele se coloca sempre na posição de humano sem questionar o eterno mas ao mesmo tempo o humano interage com o eterno e o eterno interage com o humano para dar resposta compreensão visão e uma percepção e uma percepção clara tanto dele o divino como de todas as circunstâncias se tiver 50 justos não destruirei 45 não destruirei 40 35 30 e assim por diante sem a escritura queridos o próprio a própria o próprio apóstolo Paulo ele nos diz que sem a escritura o Deus que nós vamos criar na nossa mente é o Deus do nosso ventre é o Deus das nossas conveniências e essa imagem distorcida de Deus vai acontecer exatamente como os discípulos de Emmaus vai nos levar vai te levar cada vez mais distante do próprio Deus eterno mesmo crendo nele aliás o século 21 é o século da comunicação esse que nós estamos vivendo todo mundo quer falar alguma coisa mas poucos querem ouvir todo mundo quer ir para as redes sociais e dar as suas opiniões mas poucos querem ir para a quietude e a solitude de uma alma reclusa e dizer Senhor fala o coração do teu filho da tua filha porque eu quero te adorar na beleza da tua santidade eu quero compreender qual a grandeza do Cristo de Deus eu quero eu gostaria muito Senhor de compreender aquilo que Paulo diz que nele estão escondidos todos os tesouros da ciência do conhecimento da sabedoria da glória Senhor ajude-me a sair da esfera da religiosidade porque de repente eu estou exatamente naquele contexto dos discípulos de Emmaus enxergando-te de maneira distorcida e isso tem me feito caminhar para Emmaus caminhar para Emmaus é significado de fracasso é significado de mesmice é voltar a velha vida é continuar sendo as mesmas pessoas sendo os mesmos sonhos não, não Senhor ajude-me a compreender melhor quem tu és poderíamos citar homens como Moisés como Davi homens que tiveram experiências com Deus o próprio livro de Hebreus nos aponta como sendo a galeria daqueles personagens o qual estando nós Hebreus capítulo 12 rodeado de tão grandes nuvens e testemunha deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos para a carreira que nos está proposta olhando fixamente para ele Jesus autor e consumador da fé queridos isso é fabuloso isso faz toda a diferença na minha e na sua vida porque aí ao invés de ir para Irmaús que é o caminho da decepção é o caminho daqueles que se sentiram frustrados por Deus é o caminho daqueles que não compreenderam a lógica de Deus não compreenderam que os meus pensamentos diz o Senhor não são os vossos pensamentos os meus caminhos diz o Senhor não são os vossos caminhos porque assim como o céu está acima da terra os meus caminhos e os meus pensamentos estão muito acima dos vossos caminhos mas para você compreender os meus caminhos e compreender a minha pessoa você precisa não caminhar em direção a Emmaus mas caminhar em direção do Cristo ressurreto e voltar para Jerusalém porque quando Jesus entra na casa desses homens mesmo com toda essa derrocada nos sentimentos e na visão deles em relação a Cristo no partir do pão no compartilhar na mesa da ceia do Senhor na identidade que Cristo tinha e era uma identidade impactante não era a identidade do cristão do século 21 que é forjada em cima de jargões de positivismo de palavras decoradas de teologia construída na racionalidade não, não a característica de Jesus era muito definida e muito clara era no partir do pão essa era a marca registrada dele por isso que quando ele parte o pão para compartilhar caiu a ficha deu estalo no coração e nos olhos daqueles homens e eles dizem e eles disseram quando ele partiu o pão nós reconhecemos nossos olhos foram abertos é o Cristo é verdade as mulheres foram lá e disseram que o túmulo estava vazio mas nós por causa da dificuldade de compreendermos o plano e a lógica de Deus nós rotulamos elas como loucas elas já haviam no dito mas agora não é à toa que no caminho quando ele expunha as escrituras o nosso coração se aquecia havia algo que impactava incomodava aqui dentro do meu ser quando ele compartilhava as escrituras ou seja no compartilhar das escrituras os olhos e os sentimentos e a espiritualidade daqueles dois homens estava sendo restaurado tratado é por isso que eu gosto sempre da ideia de que igreja também é um lugar terapêutico onde Deus trata conosco onde Deus trabalha com as nossas fraquezas trabalha com as nossas limitações e acima de tudo o Deus eterno tem o desejo de ampliar a nossa visão a respeito dele próprio amada igreja pessoas decepcionadas segundo a própria ciência terapêutica os psicoterapeutas os que cuidam dos seres humanos nas suas emoções eles dizem que uma das um dos maiores flagelos das emoções de uma pessoa é ele viver ou sofrer grandes decepções você precisa tratar direitinho isso é um pai que cria um filho e depois aquele filho abandona a fé abandona tudo e isso cria uma profunda decepção uma marca muito forte é um trabalhador ou uma trabalhadora que se dedica a uma empresa durante um longo tempo e de repente é descartado como um simples papel amassado e joga-se na lata do lixo e isso então cria uma série de sentimentos ruins mas não apenas no aspecto humano na nossa espiritualidade também quando nós muitas vezes não sabemos lidar com a quietude de Deus com o silêncio de Deus e nós homens e mulheres do século XXI que agora não queremos nem dirigir os nossos automóveis basta apertar um botão e ele chega a nossa porta e nos conduz não precisa levantar mais vidro não precisa fazer movimento nenhum a comodidade o conforto a facilidade tem produzido seres humanos frágeis egocêntricos antropocêntricos voltados para si próprios isso é antagônico ao evangelho isso é antagônico à proposta do próprio Cristo e nessa ótica eu e você vamos olhar também para Deus como aquele que trabalha para mim cantamos a verdade que Deus trabalha para aqueles que o amam e é uma verdade bíblica mas não que ele tenha necessidade de autenticar a sua santidade a sua glória e a sua divindade ao servir seres humanos isso eram os deuses gregos os deuses gregos é que assim o faziam o Deus todo poderoso estende a sua graça e a sua bondade porque ele tem prazer em abençoar os seus filhos mas não para autenticar a si próprio nem para comprovar quem ele é nem para provar a ninguém absolutamente nada então esse contexto no qual nós estamos sendo forjados e construindo a igreja de Cristo Jesus nós precisamos voltar um pouco e dizer qual a visão que você tem de Deus o meu povo padece diz as escrituras por falta de conhecimento conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor deve ser o vosso alvo compreender a grandeza a magnitude e a beleza e o esplendor dele porque só assim ninguém vai pedir daqui da frente para que você levante a sua mão para louvar o Senhor porque os seus braços estarão sempre levantados e dizendo glórias ao eterno porque a sua graça veio ao nosso encontro vou bater palmas porque eu vejo que as árvores batem palmas toda a criação é conclamada a bater palmas a louvar a exaltar e adorar ao Deus Todo-Poderoso mas hoje não a falta dessa compreensão mais clara e nítida e grandiosa a respeito de Deus tem empobrecido inclusive a nossa humanidade temos vivido como seres humanos brutos violentos muitas vezes exatamente por não estarmos conectados com aquele que é o divino que é a graça encarnada que é o Cristo de Deus que nos ensina se alguém ofereça-lhe uma face ofereça-lhe a outra se alguém te fizer caminhar uma milha caminhe com ele dez tudo isso só é possível na ótica que olharmos para o Cristo de Deus amados muitos de nós estamos caminhando para Emmaus a terra da frustração a aldeia da decepção mas o Deus eterno nessa noite convida eu e você a repensarmos tudo que diz respeito a ele e a curvarmos as nossas frontes e dizermos pai até hoje eu tenho ouvido falar a teu respeito Jó se tem alguém que viveu tremendas tremendos sentimentos de frustrações e decepções com Deus foi esse homem chamado Jó muito mais do que os dois discípulos de Emmaus mas o que não faltou neste homem e é nessa direção que Deus nos aponta nessa noite é você tem reservas com Deus eterno diga a ele você tem você tem restrições quanto ao agir o poder e a autoridade dele diga a ele porque assim como ele ouviu esses dois discípulos de Emmaus hoje nessa noite e para todos aqueles que nos ouvem pela internet Deus diz só há uma maneira de eu tratar o teu coração e a tua mente e restaurar a tua vida diga-me qual a tua frustração faça como esses dois discípulos nós que pensávamos que ele era alguma coisa nós que imaginávamos que ele iria restaurar Israel nós que aguardamos tanto deixamos as nossas redes os nossos afazeres cotidianos e viemos na quarta-feira na igreja achando que os meus problemas todos seriam solucionados mas você pode sair daqui os seus problemas podem continuar o mesmo e Deus vai continuar olhando e dizendo louva-me meu filho e minha filha porque eu sou o teu Deus eu não sou o Deus das circunstâncias eu sou o Deus de todas as situações eu sou o Deus que estou contigo no vale estou contigo na montanha atravessa o lago atravessa o rio atravessa os mares te proteja do fogo te dou o maná sustenta a tua vida eu sou o Deus não negocie isso no teu coração ou na tua mente se não o justo viverá da fé um Deus soberano e se ele recuar digo eu o Senhor não tenho prazer na tua alma não posso te trazer de volta de Emmaus se qualquer um de nós estamos caminhando para Emmaus com uma vida fracassada entediada cansada e monótoma na nossa espiritualidade não existe outra maneira de sermos tratados a não ser expormos diante de Deus tudo aquilo que inquieta o nosso coração e dizermos a ele pai estabeleço no meu coração e na minha vida hoje a seguinte verdade quando a dúvida a incerteza ou a insegurança ou o temor pontuar marcar o meu coração vou checar a minha dúvida vou checar a minha incerteza vou checar a minha inquietação mas jamais nunca jamais negociarei a minha fé porque tu és o único Deus ouve ó Israel o Senhor nosso Deus é o único Deus é o chamado povo judaico isso deve ser a marca do meu e do teu coração nós ocidentais recebemos uma teologia onde Deus tem que provar que é Deus fazendo operações ou mudanças nas nossas vidas negativo queridos ele continua sendo Deus na minha morte ou na minha vida na minha doença ou na minha saúde na minha pobreza ou na minha abundância ele continua dizendo eu sou Deus creiam meus filhos olhem para mim como soberano eterno creiam em mim estabeleçam-me como fundamento maior das vossas vidas e eu vou revelar a vocês vou me deixar conhecer por todos vocês voltem de Emmaus voltem para Jerusalém porque em voltando para Jerusalém como aconteceu com esses discípulos você encontrará a minha igreja reunida e ali eu vou surpreender você é fabuloso isso queridos porque enquanto eles estavam indo para Emmaus era negativo 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 derrota fracasso angústia desilusão quando eles Jesus entra na casa deles e abre o entendimento e os olhos deles a um revigorar a um restaurar e aí para onde eles voltam para Jerusalém sabe por que Jerusalém é onde está o Espírito Santo de Deus é onde ele desceria sobre a face da terra onde ele seria derramado Jerusalém é onde a igreja de Cristo Jesus está reunida para esperar a grande promessa do Cristo de Deus Jerusalém é sinônimo de vida Jerusalém é sinônimo da presença de Deus Jerusalém é sinônimo de renovo nesse contexto de retorno para Jerusalém ali eles são surpreendidos pelo Cristo de Deus e aqueles homens decepcionados que caminhavam para Emmaus ao retornarem para Jerusalém eles são surpreendidos eles saem de homens decepcionados para homens surpreendidos pelo Deus eterno paz seja convosco apresentou-se Jesus no meio deles e houve tanta alegria que houve temor no coração deles mas se eles estivessem lá em Emmaus haveria temor do desgosto da derrota e do fracasso agora houve um temor mediante a grandeza e a glória do Cristo glorificado o túmulo está vazio o Cristo agora real não apenas o túmulo está vazio mas agora ele se apresenta vivo com provas incontestáveis ele atravessa a matéria das paredes porque o seu corpo não está mais condicionado ao tempo e ao espaço ao cronos muito embora ele ainda acenderia aos céus e seria coroado com toda a sua glória e o seu resplendor mas mesmo em parte sendo glorificado ele se apresenta no meio deles e aqueles dois derrotados de Emmaus agora experimentam recebem da parte do Cristo a surpresa paz seja convosco meus discípulos queridos acredite meu povo eu vivo eu estou presente eu me contemplo eu me deixo tocar toque em mim eu não sou um fantasma eu sou real eu sou verdade eu sou vida eu sou o Deus eterno saem pelo mundo preguem este evangelho mas não apenas preguem este evangelho estabeleçam este evangelho no âmago da vossa alma do vosso coração e vivam em função deste evangelho porque se você não viver vocês não viverem em função deste evangelho e desta verdade gloriosa do Cristo real vocês caminharão para Emmaus voltem de Emmaus igreja querida voltem de Emmaus se a tua vida tem sido de decepção em decepção se você tem orado a Deus e acha que as coisas não tem acontecido e você tem dito por que eu senhor mude a sua pergunta mude a sua palavra e diga para que senhor qual o objetivo disso pai amplia a minha visão da tua própria pessoa faça-me entender e compreender a magnitude a grandeza e a glória do teu ser mostra-me as minhas limitações senhor porque eu quero andar diante da tua presença com o rosto em terra porque é com o rosto em terra e os joelhos no chão que o senhor é adorado e exaltado e entronizado como soberano pai se em algum momento eu tenho me queixado da minha vida aquilo que cerca as circunstâncias da minha vida se em algum momento eu tenho achado ou imaginado que eu sou o centro do universo muda isso no meu coração transforma senhor a minha mente e a minha alma sabe por que? compreender quem tu é senhor é algo mais valioso do que qualquer possibilidade humana enxergar a tua glória e a tua beleza compreender os teus planos e os teus propósitos traz sentido e razão de ser para a minha própria existência pai eterno eu estou cansado de ir e vir aos cultos da minha igreja e isso tem sido um ato litúrgico e religioso eu preciso pai ouvir a tua voz eu preciso compreender quem tu és porque mesmo sendo alguém que declara e professa a fé em Cristo Jesus muitas vezes eu me sinto caminhando para Emmaus vivendo de decepção em decepção de frustrações em frustrações se tu dissestes na tua palavra eu vim para que tenham vida e vida em abundância pai não quero menos do que isso quero uma vida abundante eu sei que a vida abundante está em olhar para o Senhor e compreender quem tu és e quando eu não compreender eu me manterei firme ali na brecha da oração e da adoração e eu direi pai os ventos estão fortes as circunstâncias estão terrivelmente contrárias mas eu não arredo o pé nem para a direita e nem para a esquerda eu me mantenho firme aqui dizendo tu és Deus e soberano acima de toda e qualquer circunstância porque o Senhor estabeleceu a tua verdade na minha alma o meu passado foi lavado no sangue do cordeiro o meu futuro foi descortinado por ele o meu presente está diante da presença dele pai eterno não quero caminhar para Emmaus fica comigo apesar de mim fica comigo entra na minha casa entra na minha vida eu quero renovar o meu pacto a minha aliança com o Senhor sabe pai quando a minha igreja diz que eu devo compartilhar o evangelho eu tenho medo eu tenho medo de compartilhar porque eu não sei até que ponto tu tens poder e autoridade para repreender um câncer para restaurar uma enfermidade para libertar um cativo das drogas ou para trazer consolo a qualquer pessoa que chora nesta noite muda isso no meu coração e na minha vida porque eu não quero caminhar continuar caminhando para Emmaus eu quero voltar para Jerusalém eu quero estar com a tua igreja eu quero adorar te na beleza da tua santidade eu quero viver a exuberância do teu evangelho perdoa pai pelo tempo em que eu pensei que te conhecia mas eu me acostumei ao pouco conhecimento que eu adquiri de ti talvez apenas decorei João 3 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porém no meu dia a dia João 3 16 fica no arquivo da minha escrivaninha e eu conduzo a minha vida caminhando para Emmaus de fracasso em fracasso decepção em decepção amada igreja voltemos para Jerusalém deixemos de caminhar para Emmaus travemos um diálogo franco e aberto com Deus Todo-Poderoso porque nessa noite ele estende as suas mãos e diz as minhas mãos não estão encolhidas que não possam abençoar os meus olhos não estão vedados que eu não possa enxergar e os meus ouvidos não estão tapados que eu não possa ouvi-los povo meu voltem-se cada vez mais para mim e vivereis comereis o melhor da terra eu serei o seu Deus os abençoarei durante todos os dias da vossa vida estarei convosco todos os dias da vossa vida e quando qualquer um de vós descer des a sepultura como desceu o nosso irmão não ontem quem nós sepultamos ontem foi o irmão me fugiu da memória agora me fugiu da memória mas ele mora aqui pertinho depois eu lembro o nome dele como eu disse lá para os irmãos quando vocês descerem a sepultura eu trago vocês a vida novamente e a fé que vocês sempre depositaram em mim levará vocês por causa da minha glória e da minha graça a contemplar a exuberância da existência que ainda está está por vir portanto amados nessa noite para nós encerrarmos eu convido da parte do Senhor Deus qualquer um dos irmãos que até hoje não teve a coragem de declarar ao Senhor pai eu não compreendo algumas coisas a maneira com que tu ages e eu tenho lutado tanto pedido alguma coisa e me parece que o Senhor não tem me achado digno de receber e isso tem trazido frustração ao meu coração pai eterno eu tenho lutado tanto com uma enfermidade e nada de haver a cura pai eterno eu tenho lutado tanto em relação a um novo emprego e não tenho alcançado crescimento ou desenvolvimento e isso tem trazido um sentimento de decepção no meu coração e na minha mente em relação a tua pessoa porque eu tenho me perguntado onde está o Senhor e nesta noite Deus diz eu estou aqui para te abençoar vamos fechar os nossos olhos e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.